Fala aí galerinha ligado no canal Profissão Repórter, prazer, eu sou o Lucas E antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aí no canal, tá ok? Deixe seu like aí no vídeo, pra fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho E vou indicar o canal aqui do meu super filho, tá? O Rian Gameplay, tá ok? Tá aí no link na descrição do vídeo, o canal dele, tá? Tem o canal também do Motoboy da Rappi que tá no link da descrição aí Vale a pena conferir, tá? E tem alguns canais parceiros aí também, tá ok? Então vamos lá pro vídeo, pessoal Aqui eu vou falar, pessoal, sobre a perda ou roubo do cartão, tá? Da Rappi Aqui a Rappi diz o seguinte Nesse caso, encaminhe-se ao atendimento presencial para obtenção de um novo Lembrando que a taxa de reposição é de R$15 Para ver o endereço do atendimento presencial da sua cidade Vá até solicitações gerais, dúvidas frequentes, centros de atendimento presenciais Em caso de roubo do cartão, você pode apresentar um boletim de ocorrência no atendimento presencial para isenção da taxa Ou seja, pessoal Se você for roubado e fizer um boletim de ocorrência, você não vai pagar esses R$15, tá? Agora no caso de perda, você paga os R$15, tá ok? Então fica a dica aí pra quem perdeu o cartão ou foi roubado Esse é o procedimento que deve ser seguido, tá bom? Forte abraço a todos Dúvidas, críticas, sugestões e elogios Deixem aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível, tá bom? Forte abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fui!